João Vitor, tá aqui o papel crepom que você pediu. Faz o trabalho e guarda o restante da folha, não vai gastar tudo isso não. Tem que dividir com a Maria Eduarda. Daqui a pouco a professora dela tá pedindo, aí aqui já vai ter, viu? Toma aqui. Duda, você vai me ajudar. Vai cortando o papel crepom. Vai cortando assim, ó. E depois solta. Olha o tanto que eu já fiz. Agora você vai enrolar no jornal e não esquece de colocar um barbante. Enrola, enrola, enrola. Tá vendo? Aí ele vai ficar assim, ó. Esse aqui já tá pronto. Aprendi o meu, ficou lindo. Agora eu vou soltar. Deu certo. Vou ficar o dia inteiro brincando. Ó, João Vitor, que legal, hein? Meu filho é inteligente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.